O fotógrafo David Bailey, um dos ícones das artes dos anos 60 em Londres, ganhou uma exposição na National Gallery. Bailey ficou famoso por suas inovadoras fotografias de moda e pelos retratos de celebridades. David Bailey foi considerado vanguardista, trabalhou como fotógrafo da revista Vogue e tinha um jeito diferente de captar a moda. Ganhou destaque e não parou mais. Desde a década de 1960, vem adaptando suas técnicas e se moldando à tecnologia. Suas fotos mais famosas eram em preto e branco, mas ele também tinha espaço para o colorido. O fotógrafo registrou grandes ícones da música e das artes, como Bob Dylan, os Rolling Stones e a Yoko Ono. A exposição em Londres, aberta até junho, traz mais de 250 fotografias captadas ao longo de todos esses anos. As salas da mostra foram organizadas por temas e uma delas é inteiramente dedicada à esposa de Bailey, a modelo Catherine Dyer.